Hello gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Andressinha Seja muito bem-vindo, você que tá conhecendo o canal da Andressinha agora Tá chegando aqui agora, tá gostando do conteúdo, tá gostando do canal Já peço pra você, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações Que assim quando sair um novo vídeo, o Youtube vai mandar pra você, tá? Gente, o vídeo de hoje eu vim falar sobre uma base, que é uma das minhas preferidas Não é uma base de lançamento, tá? Não é novidade no mercado Mas é uma base que se você não conhece, você precisa conhecer E se você já conhece, mas não sabe todos os benefícios que essa base tem pra você Tem pro seu dia-a-dia, continue nesse vídeo até o final Que eu vou contar tudinho pra vocês, gente Se vocês gostam de vídeo assim, já deixa o seu like no vídeo, deixa aquele joinha Porque assim eu entendo que vocês gostaram do conteúdo e eu trago mais vídeos assim pra vocês Claro, né? E já peço mil desculpas, porque eu estou na loja, estou gravando, gente Porque eu não poderia deixar de gravar esse vídeo E falar dessa base, que é a minha Ela é uma das minhas mais preferidas Só que aqui tem barulho, tem carro, tem carro de som toda hora passando Então peço que vocês me desculpem pelos barulhinhos aí atrás, tá? Gente, olha, a base que eu estou falando pra vocês hoje é a base natural look da Ruby Rose Ela foi desenvolvida pra controlar a oleosidade, tapar imperfeições e ainda dar acabamento natural Gente, ela é composta por uma infinidade de cores Ela é composta por 21 tonalidades de cores Então com certeza você não vai errar na hora de escolher o seu tom da base Porque ela sim tem uma infinidade de cores e vai te ajudar muito Para achar o seu tom correto na hora de você comprar sua base Gente, ela é uma base de cobertura média Quer dizer que a cobertura média é uma base, Andressa, que não cobre Então quer dizer que ela não é uma cobertura alta Então quer dizer que eu não vou conseguir tampar as minhas manchas Tampar as minhas, né, as minhas olheiras, as minhas imperfeições, enfim Porque ela é cobertura média Gente, uma cobertura média não quer dizer que não é uma base boa Cobertura média sim, ela é uma base excelente Às vezes, gente, tampar o rosto, ter uma cobertura legal de base Não é você usar uma base de cobertura pesada Tipo assim, ah, eu quero uma base rebocão, né Base rebocão ela é bem-vinda sim Em alguns momentos Mas se você quer uma base Pra você usar no seu dia-a-dia Pra você ter cobertura legal no seu rosto, na sua pele Pra cair bem nas suas linhas de expressões Não marcar, não craquelar Não dar aquele ar de peso, sabe, no seu rosto Invista na base natural look da Ruby Rose Gente, porque ela é tudo isso e muito mais E o bom dela é que ela não é uma base mate Muito seca, então ela não oxida na pele E isso daí é muito bom Você consegue ter aquela cor, aquela base legal Aquele acabamento legal na sua pele Sem pesar muito durante o dia E hoje eu estou sem maquiagem Estou com a pele limpa, claro, né Pra poder experimentar essa base junto com vocês E vou mostrar pra vocês o porquê que eu gosto tanto desta base Então se você já conhece ou se você não conhece essa base Deixa aqui nos comentários pra mim Me fala o que você está achando E o que você achou desta base, tá Gente, como eu disse a vocês Ela é uma das minhas preferidas Por todas essas coisas maravilhosas que ela tem E eu já estou com o meu rosto limpo, tá E agora eu vou pegar a minha esponjinha E vou aplicar a base Primeiramente, gente, eu vou mostrar pra vocês como que ela é Eu estou aqui com a minha mão suja Porque eu passei delineador pra mostrar pra cliente E eu vou mostrar pra vocês a cobertura desta base em cima Olha, ela tampou facilmente o meu delineador que está sobre o meu braço Gente, ela tem uma cobertura muito, muito boa Então, tira aquele preconceito que você tem de base de cobertura média, tá Porque nem sempre uma base perfeita é uma base reboco Base perfeita é aquela que se adapta com a sua pele Que cai bem no seu rosto Que não pesa, que deixa aquele olhar natural Que a pessoa vai olhar pra você e vai falar Nossa, que pele bonita Que pele linda Só quando ela chegar bem pertinho de você Que ela vai ver a base que você está usando E ela vai perguntar Nossa, que base que você usa O que você usa no rosto Porque, sim, essa sim, gente Essa sim é a base perfeita pra você, tá Principalmente pra quem tem linhas de expressões Pra quem tem ruguinhas Pra quem tem essa pálpebra do olho mais caída Ou a parte da olheira que é mais caída Invista em uma base líquida, tá Porque você vai ter um acabamento muito melhor Você vai se adaptar melhor E você vai conseguir usar E você vai conseguir se olhar no espelho e falar Nossa, sim, essa base realmente é ótima pra mim Então, bora lá, gente Eu vou começar aplicando do lado Do meu lado direito Que é o lado onde eu tenho mais manchinhas Onde as minhas manchas são mais aparentes Pra mostrar pra vocês como que ela fica Essa cor, a minha cor é a beige 2, tá Eu sou bem branquinha E essa da cor aqui pra mim Ela fica muito perfeita Ela cai super bem Como vocês viram Eu peguei uma pouca camada E eu passei sobre o meu rosto Olha Eu já consegui dar uma cobertura legal Bem natural na minha pele Como vocês estão vendo Ela não pesou nas minhas linhas de expressão Que é isso, gente Que é o mais importante pra mim Principalmente que eu passo base Pra ficar o dia todo aqui na loja Então a base que eu faço de manhã A pele A minha preparação de pele Que eu faço de manhã Eu fico até as 6 horas da tarde com ela E isso é muito importante Porque eu tenho bastante linhas de expressão Então eu gosto de ter uma base Que se adapta com a minha pele Que cai super bem com a minha pele E que não deixa aquele aspecto de pele pesada Que fica aquela coisa grosseira E que às vezes até você fica incomodada Vou continuar aqui Olha, eu peguei só mais um pouquinho Só a sujeirinha mesmo da boquinha Da coisa E vou terminar de aplicar Aqui na parte da minha testa Como vocês estão vendo, gente A diferença enorme que tá De um lado pro outro Do meu rosto Como que ela cobriu Ela cobriu muito bem a minha olheira também Sem precisar de corretivo Sem nada Então assim, se você não sabe Usar um corretivo Se você não sabe como Aplicar uma maquiagem Dar uma pele legal Com essa base Você vai conseguir Tampar as imperfeições do seu rosto Se sentir melhor Ao se olhar Ao olhar no espelho E pronto Final Já está finalizado Você não precisa de mais nada Vou chegar bem pertinho, gente Pra que vocês possam ver Como que deu diferença Com a base, tá? E como que ela é a cor ideal Pra minha pele Olha como que ela ficou perfeita E como que ela Ficou bem Nas minhas linhas de expressão Nas minhas olheiras Nessa parte mais lacidinha Da minha pele, olha Como que ela caiu super bem Porque ela é uma base natural, gente Isso daqui É uma cobertura média Você olhando pra esse lado E vendo esse lado aqui Você vai ver O que é uma cobertura média Uma cobertura média É uma cobertura ideal É uma cobertura boa Ela não é uma cobertura de reboco Mas é uma cobertura que você consegue Ver a finalidade O resultado perfeito No seu tom de pele Tampando as suas manchas Suas linhas de expressão Oi, gente! Voltei! Finalizei minha maquiagem Com a base E esse é o resultado Eu adoro Esse resultado Que essa base Deixa na pele, gente Ela deixa a pele super natural Bem gostosinha Bem lisinha, sabe? E ela não pesa Nas linhas de expressões Nas olheiras Ela deixa um acabamento Bem natural mesmo E eu amo de paixão Essa base Por isso que ela é Uma das minhas preferidas Diz pra mim O que você achou Se você gostou Não deixa de dizer Aqui nos comentários Deixar seu like Se inscrever no canal E compartilhar essa dica Pra outra pessoa, tá bom? Um beijo, gente No coração de todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!